Prefeito do município de Pingo d'Água Excelentíssimo senhor primeiro-tenente Endinilson Emerick Caldeira Comandante do segundo pelotão de meio ambiente Excelentíssimo senhor Flamínio Guerra Guimarães Presidente do comitê de bacia do Piracicaba Excelentíssima senhora Jailma Soares Presidente da rede ambiental Verde Vida Excelentíssimo senhor primeiro-tenente Anselmo Comandante do terceiro pelotão de meio ambiente Anunciamos ainda também a presença das seguintes autoridades Senhor Pedro Luiz Pereira Ribeiro Gerente-geral de meio ambiente da empresa Usiminas E é com muito orgulho e alegria que assistiremos O Asteamento das Bandeiras Asco Este Realizado pelo Clube de Escoteiros Chavante e Júlio Werner Música Obrigado.